Olá pessoal, chegamos aqui à 11ª Delegacia de União dos Palmares. Viemos conversar com o delegado, o Dr. Edberg, que vai falar com a gente sobre o caso do Chico da Banana, que está sendo acusado de abusar sexualmente de três adolescentes e uma criança. E nós viemos acompanhar este caso com você. Vamos lá. Vamos conversar com o Dr. Edberg, que vai falar com a gente sobre o caso do Chico da Banana, que é acusado de abusar sexualmente de adolescentes e também de homenagem. O Chico da Banana, Dr. Edberg, está foragido. Bom dia. Nesse momento ele é considerado foragido pela Polícia Civil. Foi representado pela prisão preventiva do mesmo, em virtude da acusação do crime de estupro de vulnerável. E, diante do mandato de prisão, nós diligenciamos nos endereços fornecidos pelo mesmo aqui ao ser interrogado, mas não logramos êxito em encontrá-lo. Nesse momento ele se encontra foragido. Inclusive, nós solicitamos à população, que tem conhecimento do seu paradeiro, que diz que o 181, diz que denúncia, tem um anonimato garantido e assim possa colaborar com a captura desse elemento. Doutor, na procura do Chico da Banana, o que os familiares falaram? Na verdade, eles negam a prestar informações. Dizem que não sabem do paradeiro do mesmo, onde o mesmo se encontra, tentando se furtar da aplicação da lei penal. O Chico da Banana, conhecido, muito conhecido aqui na sociedade palmarina, e fugindo agora é um caso que pesou ainda mais para ele. Exato. Demonstra que ele tenta se furtar da lei penal. A lei prevê que ter relação sexual com menores de 14 anos é uma presunção absoluta. Ou seja, mesmo que aquela criança tenha anuência de manter relação sexual, essa anuência não é válida juridicamente. Ou seja, ele vai responder por essa violação, esse abuso sexual tido com as crianças. Algumas pessoas comentaram até no portal BR-104, as meninas já são envolvidas com outras pessoas, já saíram com outras pessoas, já saíram com outras pessoas, mas isso não quer dizer que elas deixam de ser adolescentes, deixam de ser criança, e que a pena não seja cumprida, né? Exato. Como eu havia dito anteriormente, essa anuência, essa pré-relação sexual que ela tenha realizado com outros, ela é irrelevante para a responsabilização criminal desse autor. Mesmo todas as pessoas envolvidas que mantiveram relação sexual com essas crianças, especificamente nesse caso, serão responsabilizadas, identificadas e responsabilizadas. Os pais? Os pais negam ter conhecimento da relação sexual de sua filha, de suas filhas, dizem que a momento algum não tinha conhecimento sobre essas saídas, que sempre era de forma escondida. E o que vai acontecer agora com o Chico da Banana, o acusado de abusar sexualmente das adolescentes e da criança? Ele está foragido, a polícia está à procura? Exato. Equipes policiais estão na rua em busca do mesmo, tentando localizá-lo e efetuar o cumprimento do mandato de prisão. O procedimento vai ser concluído esses dias, daqui para sexta-feira, daqui para amanhã, e remetido ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. Doutor, será que ele é início em Contelagoas? Não vou te responder para não atrapalhar as investigações, mas posso afirmar que estamos diligenciando o intuito de encontrá-lo. Começamos com o doutor Edberg, delegado da 11ª Regional aqui de União dos Palmares, que falou com a gente sobre o caso do Chico da Banana que está foragido. Portanto, se você encontrar por aí o Chico da Banana, pode ligar 181. É totalmente sigiloso. Você não precisa se identificar, mas dê a informação certa que a 11ª Delegacia de União dos Palmares, o delegado doutor Edberg, está à procura do Chico da Banana que está foragido. E aí E aí E aí E aí E aí